É uma presença! Espero que vocês todos sejam aqueles estudantes que ganham só nota alta. Eu vou ser um pouco, uma pessoa. Você tem o mosquito e a mosquito. Você tem o mosquito e a mosquito. O mosquito, o mosquito, ele gosta de fruta, ele não pica nem traiçane das pessoas. Quem faz isso? É a mosquito. É a mosquito. E quem que ela faz? É a mosquito. Que pica, 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 é a mosquito. Não pica nem traição das pessoas Quem faz isso é a mosquita E quem que ela faz? É a mosquita Que pica 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 Colomina essa pessoa É o Timbutam Educando com a nossa presidenta Inscreva-se no nosso canal Inscreva-se no canal